Eu queria falar de algumas histórias aqui pra vocês, tá ligado? Principalmente da minha infância. Eu tô beirando os 30 agora, tá ligado? Eu acho que essa nossa geração é a última que ficou na rua pra caralho, né? De brincar com os amigos assim pessoalmente, né? Eu não podia ficar tanto na rua porque minha mãe era aquela que achava que se eu estivesse na rua ia virar bandido. Então ela me colocava em todos os cursos do centro comunitário do meu bairro. Eu com 8 anos fazia natação, labaróbica, biscuit, já fazia elétrica, residencial. Moleque 8 anos, só queria jogar bola, tá lá no projeto social tocando o Lodum assim, ó. O moleque, ele só queria jogar bola. Tudo agora envolve a tecnologia, as redes sociais, as músicas, é tudo a música do momento que tá dentro das redes sociais, né? Você já vira a festa junina, como é que é hoje, das crianças, gente, na escola? Que na nossa época tinha um padrão de quando a gente estudou, a escola inteira era o mesmo padrão, né? Pô, tinha o caminho da roça, aí você voltava e coroar, né? Tudo certo. Hoje em dia as crianças tá, não, beleza, aí tá... Elas vindo aqui, de repente, vai... Aí já faz o reverso. Aí quando a mulher fala assim, caminho da roça, 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 as crianças... Aí você fala... Cadê o hilarier? Cadê? Vê essa história. Uma vez estava com a minha filha no mercado, aí ela quis comprar aquelas bolinhas... Sabe aquelas bolinhas coloridas que tem no mercado, assim? Que você joga e ela sai pingando, assim? A gente foi comprar uma dessas. Falei, quer saber? Hoje tu não vai levar uma bolinha só, não. Tu vai levar duas. Eu sou um paizão. E tenho dois reais, cada bolinha é um. Deu certinho. Aí ela colocou a moeda, girou, veio a primeira bolinha, veio a bolinha branca. Falei, beleza. Tudo certo. Aí ela colocou, agora vai vir outra, né? Girou, girou. Saiu outra bolinha, outra bolinha branca. Qual que era a chance de vir outra bolinha branca? Tinha mais de 70 cor de bolinha naquela parada. Mas você sabe o que isso acontece? Que é pra criança já perder a linha, né? E pra gente junto. Aí vocês imaginam. Uma choradeira, no meio do corredor do mercado, um escândalo, um chororô. Uma agonia, minha filha tendo que me consolar. Imagina. Não, eu sou da geração da terapia. Eu não sei resolver assim na hora. Tinha que levar pra minha terapeuta na semana seguinte. Pra ir voltar no mercado. Porque é muito diferente as coisas, tá ligado? Por exemplo, eu fico muito com essa preocupação. Realmente, imagina. Pô, como é que a minha filha vai crescer? Será que ela vai ter uma consciência maneira? E eu faço parte desse processo, né? Aí eu fico com muito medo. Só que aí eu percebo que a gente também não tá preparado pra isso porque eu passo do ponto. Por exemplo, um tempo atrás minha filha chegou pra mim e falou assim Papai, eu posso colocar um biquíni? Pensei, é meu momento. Militarei. Você pode o que você quiser. Você é uma mulher preta, empoderada, dona de si, vitoriosa, maravilhosa. Falei pra ela. Falei mesmo. Falei, é meu momento. Falei desse discurso todo. Minha mina olhou pra mim e falou Guilherme, ela só quer ir na piscina. O que aconteceu, Guilherme? O que é isso? Tá muito diferente. Tá muito diferente, eu não consigo... Eu percebo isso. A minha filha agora, a gente tá lá em casa, nove anos. De repente ela falou assim Papi, minha amiga tá me ligando, vou jogar com ela. E sai assim, jogando cabelo. Minha filha falou assim Não, a Lívia tá me ligando, eu vou jogar. Aí começa a chegar a galera na chamada, ela fala assim Ai, chegou o Otávio, chegou a Lara. Falei, filha, nenhum de vocês se chama pela parte do corpo, não? Pô, não tem uma orelha, uma cabeça na sua torre de amigo, não? Não, um amigo meu chegou pra mim um dia e falou assim Guilherme, você tem que educar sua filha direito, viu? Não, sua filha tem que ter uma infância raiz. Ela tem que ralar o joelho, bater a cabeça, quebrar o braço. E aí eu não entendo, ele falou assim Não, ela tem que ter a criação igual a nossa. Eu falei, você quer que eu abandone minha filha? Eu tô tentando encerrar o ciclo. Salvador, muito obrigado. Foi, viu, caralho?